Pela primeira vez no Shop Tour Comercial, Raul Vaz. Raul, você tá há quanto tempo no mercado como atacadista? Eu estou há 15 anos no mercado como atacadista. Como atacadista. Agora, no varejo a loja tem dois anos, mais ou menos, é isso? É, dois anos mais ou menos. Então, olha, se você quer comprar produtos de qualidade com ótimos preços, vem pra cá porque, olha, o Raul tá arrebentando. Exemplo pra você de serviço que ele faz pra você que tem, por exemplo, cantina de escola, nunca tem tempo pra fazer compra. É, em 24 horas eu atendo pelo preço de atacado acima de 50 reais. Comprou 50 reaisinhos? Comprou 50 reais. Você entrega lá em 24 horas. Em 24 horas eu tô entregando. Vale pra todo mundo. Padaria, supermercado, mini-mercado, cantina de escola. Olha, vamos dar uma olhadinha nas delícias que você encontra aqui, tá? Vamos começar de panetone balduco, 500 gramas. Quanto custa, Raul? R$ 3,95, preço imbatível. R$ 3,95 cada, tá legal? E dá uma voltinha aqui, olha. Você respira aqui, isso aqui é uma delícia. Doces, balas, chocolates, amendoim, salgadinho. Tudo, 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 tudo pra você encher aí o seu mini-mercado, a sua cantina de escola. E também, ó, por que não? Vem comprar e leva pra sua casa. É uma delícia. Começa aqui, Raul. Chocolate Milk Bar, caixa com 30 unidades, apenas R$ 5,70 unidade, R$ 19 centavos. Quer dizer, a caixa com R$ 30,00, R$ 5,70. R$ 5,70. Legal, agora, doces da Confirma. Tem amendoim, pé de moleque, pé de cabra, doce de banana. Geleia. Precinho. R$ 2,80 com R$ 0,50. Legal. Não sai nem R$ 0,06 cada um. Caixinha R$ 2,80, qualquer uma, tá? Aqui, olha, você tem chocolate ao leite garoto e o golfe também. R$ 7,50, caixa com 30, R$ 0,25 cada tablete com 30 gramas. Legal. Agora aqui, pra terminar rapidinho, balas da Dol, tem de amendoim, hortelã, sortido. Preço? R$ 1,60 o quilo. O pacote de 1 quilo, R$ 1,60? De segunda a sexta, às 8h às 17h30, no sábado das 8h às 15h, na Rua dos Marapés, número 3, do Jabaquara. Essa rua fica no final da... Engenheiro Jorge Corbizier, esquina com a General Doutor Filho, telefone 577-7703. Vem.